Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago uma partidinha aqui em El Haluf jogando com um bonitão aqui sueco Lansense E é um tanque que eu venho gostando cada vez mais Cair, apesar dessa partida já ser aí pós alteração de matchmaking Ela tá uma partida bem semelhante ao formato anterior que era o do 357 Se vocês perceberem, vai ter aí dois tanques do Tier 10, cinco do Tier 9 e oito do Tier 8 Ou seja, aumentou aí um na base da pirâmide Então, Titio tá aqui utilizando um pouco da mobilidade do Lansense O Lansense, ele tem uma excelente camuflagem, uma excelente mobilidade Então, eu optei pelo quê? Optei em estar utilizando da mobilidade pra poder chegar aqui nesse ponto Antes de alguém e conseguir efetuar pelo menos um disparo Lembrando aí que o Lansense tem 320 de Alpha E eu tô utilizando, é lógico, a munição APCR aqui com 242 de penetração nesse início de jogo Você vai ver um pouco, demora um pouco a galera a subir aqui Por quê? Porque nosso time tem o quê? Uma 4005 bem ali e ela tá mirando aqui E o que que vai acontecer com esse S3? Esse S3 parece que não avisaram a ele Da festa que a 4005 ia bancar E tomou logo aí 1500 na fuça E já voltou feliz da vida pra garagem Tem muita gente que tá chateada aí com o nerf da 4005 Mas lembrando aí que apesar de tudo que vai acontecer com ela O damage dela vai continuar o mesmo Então, não adianta você se confiar que o tanque vai ser nerfado Ou seja o que for Que quando o tiro te pegar, vai te machucar do mesmo jeito Você vê aí que os nossos tanques, eles avançaram Fizeram o quê? Fizeram o que é certo Mas esse T10 aqui, ele cometeu um erro Qual foi? Ele vem até esse meio E aí o que que ocorre? Aquelas TDs ali onde tá o sargento Tem esse CDC que pode tá aqui E pode ter mais TD atirando cruzado pra esse morro Que geralmente é o que acontece Você vê aí que os pesados dele estavam mais retraídos E tem aí, T57, Type 4 O perigosíssimo Tiger 2 E também o Mauer Brasher Pessoal, eu tô falando um pouco mais baixo aqui Porque já é quase meia noite Todo mundo dormindo aqui em casa Então peço um pouco desculpa Tietchan tá falando um pouquinho mais lento E um pouquinho mais baixo Esse T57, ele cometeu um erro De quê? Ele botou a cara pra fazer o pique aqui E botou a cara pra três tanques O que que acontece? Duramente penalizado E já quase morreu Antes mesmo de conseguir subir aí Novamente Eu, como não sou besta Falei, não Não vou ficar aqui Porque esse T57 já já vai morrer E vai dar problema pra mim O que que eu faço? Dou um tirinho Na Tortoise E já sei que ela gastou ali O kit de reparo dela Essa 103 Por pouco O T57 não acerta esse tiro Teria sido um tiro bom Mas não dei essa sorte toda E você vê aí Que todo mundo tá com medo Daquela 4005 Apesar de ser um tanque Que não tem blindagem Ninguém quer levar um tiro De 4005 na cara E a Tortoise Cometeu o erro De que? Passar aqui Dando a lateral pra Titio O que que eu faço? Dou logo mais um tirinho na Trek E pronto Ficou no Permatrek E agora vamos terminar finalizando ela A partida Até então O time deles tem uma certa vantagem E... Nossa T110 Tá ali segurando Tem uma Scorpion Tem uma STRV-S1 E... A gente ainda tem uma arte E eles também T95 Tá ali Tô olhando Pra onde é que ela vai virar Esse bendito canhão dela E vou fazer o que? Vou dar mais uma Trek Aquela coisa Que eu falei Em um vídeo anterior Se você não consegue dar damage Dê pelo menos a Trek Que você já vai tá ajudando Muito O teu time CDC Ainda tá na mesma Posiçãozinha dele ali Esperando que alguém Bote a cara E eu vou tentar Efetuar um disparozinho Ainda tava explotado Então vou ter que esperar um pouco Você vê que 4005 Tá com vida cheia T30 Tá com vida baixa Por quê? Ninguém quer avançar Então a T30 Provavelmente tentou avançar ali E não conseguiu Titio Não pode Ficar aqui Dando bobeira Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar direto Pra não tá levando tiro Dessas TDs daqui A minha ideia É chegar e conseguir flanquear Ali aquele T57 O Type 4 E por sorte Eu consegui atravessar Sem ser explotado E sem levar tiro Aqui eu cometi O que? Um Eu Não que eu Cometi um erro Na verdade foi um erro Mas eu assumi o risco Vamos dizer assim Porque poderia muito bem Ter aqui A Su-130 O sargento poderia tá aqui Esperando Ou ali naquela ponta E poderia ter me acertado o tiro Mas O que que eu queria fazer? Queria chamar a atenção Logo dos inimigos aqui Pra poder fazer com que Eles virassem a torre Se preocupassem um pouco mais Comigo Do que com aquela 4005 Que tá na frente Ou seja Continuar mantendo pressão Não deixar o inimigo aí Tranquilo Demais E agora Apareceu o CDC E efetuou um disparo Eu tô de vida cheia Então eu falei Não Vou dar mais um tiro Aqui E depois Eu me livro Do CDC Mas O CDC Não quis mais Botar a cara Pra trocar tiro Comigo E infelizmente O que que acontece Mataram ali Mais um tanquinho Nosso E Esse T57 Eu sei que ele tá no reload Tava no reload ali Mas eu não ia pular Em cima de um Type 4 E desse T57 Que era certeza Que um dos dois Ia me penalizar Vim aqui Pra moitinha Fiquei esperando T57 Double rush E Puf Consegui finalizar O T57 Tanque Perigosíssimo Que podia Tá Acabando aí Com o destino De Titeu Logo logo É Agora A partida Tá bem apertada Por que que tá apertada Tem Esse T28 Ele tá expotando Tem um sargento Que pode tá atirando E tem esse BCzinho Que é bem Complicadinho aí De jogar Essa Scorpion Eu não sei Como foi o cover Que ela deu ali Pra esse 110 Mas eu acredito Que ela ficou Na posição muito baixa Ficou tentando Arrumar tiro Nesse T28 E o que que acontece Teve que botar A cara Pra T28 Então T28 Basicamente Já matou ali O 110 E Tidio Fica aqui pensando O que que eu vou fazer Agora E Aí Que fica Aquela pergunta Pelo menos Eu ainda Fico Às vezes Muitas vezes Na dúvida Sobre o que Devo fazer O Type 5 Finalmente Apareceu Eu não queria Tá sendo Exportado por ele E a 4005 Fechou ele 4005 Vai voltar Pra defender A base E eu não quis Voltar pra defender A base Antes de finalizar Essa artilharia Porque Certamente Ela ia Estar penalizando A mim E a 4005 Muito fácil Então Tá aqui Com 3 Tanks do nosso lado E 5 Do lado Deles Essa Com certeza Vai ser a melhor Parte do vídeo E vocês vão Já saber O porquê Olha só Que coisa linda M53 Espotada Mira fechada Ela Provavelmente Tem o sexto sentido Dela ali Se movimentou E olha só Que legal Como todo bom Artilheiro Tentou fazer o que Se matar Mas Titio gosta Muito de dar Tira ao prato E Vamos acertar Esse pombo Voando A coisa Mais linda Do mundo Fala que não é bonito O negócio Desse E restou Agora T28 BC E essa Su 130 Sargento Miséria Eu falei Cara Esse filha da mãe Tá me esperando Pensando Comigo E a 4005 Vai fazer o que Vai voltar Pra defender Eu não ia dar tempo De voltar Pra defender Então eu falei Não Vou ver aqui Pelo menos Se o Miséria Tá por aqui Já preparei Uma HE Pra ele E HE Do lance Ela dá O damage De 420 E o Miséria Cometeu um grande erro Qual foi? Ele já tinha sido Despotado nessa posição Há muito tempo E permaneceu nela Aqui Por mais tempo Ainda Ou seja Entregou A posição dele Tomou logo 447 Na fuça Titio Ficou com medo Não sabia onde Estava esse PC Não sabia Onde é que Estava Essa Scorpion G Então o que Que eu faço Dei uma Rezinha E consegui Finalizar O Miséria Essa Scorpion É que era Todo meu Calcanhar De Aquiles Que eu não Sabia onde Ela estava E agora sim Ela finalmente Apareceu Ela veio Ali por cima Não sei como Ela não Trombou Essa 4005 E agora A minha ideia É o que Fugir da Scorpion Tentar expotar ela Para matar ela E enquanto isso Enquanto Titio Foge por aqui Eu falei Bom A 4005 Vai fechar O 12T Mas Um levinho Quando pega A 4005 Assim Colado E ela estava Basicamente No aberto Fica complicado O que ela fez Ela fez o certo Ela encostou No morro Ali na pedra Mas Infelizmente Já vou dar O spoiler Ela vai errar O tiro Nesse BC Consegui Exportar a Scorpion Sem ter sido Exportado Ou seja Vou dar um Tirinho nela Aqui E vou aproveitar Essa plantinha Double Bush Não vou ser exportado Ainda estou na HE Mas Ela infelizmente Vai conseguir Completar Aquela curvinha Ali Enfim Ela está Na defensiva Eu sei que Se eu não Avançar mais Ela não vai Conseguir me expotar Então minha ideia Agora é o que Subir Para ver Onde é que está O 12T Então está aí Titio Contra 2 E Coração Na mão Foram 4 kills 2,900 Com 1,900 De assistência Até agora E Vou seguir em frente Atrás Desse 12T E eu quero Sair daqui O quanto antes Para o que Para esse Scorpion Não me pegar Nessa passagem A Scorpion Resolveu Avançar Eu falei Bom Se ela está avançando A 12T Está aqui por cima Então vai ser Questão de tempo Dele vir me flanquear Mas Eu não quis voltar Por que? Porque eu estou Por um tiro Da Scorpion Então Eu precisava De fazer o que? Pegar ela No outspot Pegar ela Num double brush Usar algum Tipo de Camuflagem Para conseguir Exportar Sem ela Me ver E eu conseguir Colocar mais Um tiro Dentro dela E ela Ficar basicamente Por um tiro 12T Apareceu O snapshot Do lance Não me negou Essa Belezura E Titio Agora quer fazer O que? Eu quero Somente Aparecer Aqui Para exportar A Scorpion E efetuar O disparo Nela Só que O que? Que acontece? Vocês estão vendo Essa pedrinha Aqui? Essas pedras Enganam Muito E Titio Vai perder Esse jogo Justamente Por causa Dessas pedras E é uma coisa Que eu acho Que não deveria De ocorrer De maneira Alguma Uma pedra Dessa Não era Para Causar Esse efeito Que ela causa Hoje E Titio Vai botar A carinha Dele aqui Vamos voltar O game E olha Só que Tiro Mais ou Menos Não foi Um bom Tiro Mas Olha só O que? Que me Acontece O que? 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 E Aí Vocês já sabem O resultado Disso Daí Ela vai dar Um balaço No Titio Meus queridos Esse foi Mais um replay Espero Que vocês tenham Curtido Um grande abraço E até mais pessoal Tiro Tiro Tchau.